Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio Planalto com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Depois, às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada também aqui no Palácio Planalto com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E o Ministério da Educação anuncia hoje o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Mais de 2,7 milhões de candidatos se inscreveram às quase 230 mil vagas do sistema em 131 instituições públicas de ensino superior. Quem for selecionado deve fazer as inscrições entre os dias 22, 25 e 26 de janeiro. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto